A gente hoje sabe, por exemplo, que maçonaria está muito bem posicionada em pontos estratégicos por aí. Então, é declarado isso. O vice-presidente é maçom. Então, a gente sabe que tem pessoas poderosas na maçonaria. E elas estão em vários locais. Você vê tudo quanto é a cidade interior, tem lá o símbolo da maçonaria. Esquadro e o compasso, já consagrando. Então, maçonaria, Rosa Cruz, tudo. Então, você tem que fazer parte de um grupo. A irmandade é um grupo mais elitizado, mais fechado ainda. Onde você vai agrupar com um grupo de pessoas que têm um objetivo. Não é fazer maldade para o mundo. Não é prejudicar as pessoas. O objetivo que eles têm é preparar o cenário para a vinda do anticristo. É isso que eles querem, que o anticristo venha. E eles não têm medo de serem rechaçados por Deus. Essa é a parte mais louca. Eles não temem ser rechaçados por Deus. Porque eles sabem que Deus é mais poderoso. O diabo não é burro, é um ser inteligente. As pessoas que ele recruta não são burras também. Então, sabem que Deus é mais poderoso. No entanto, qual é a ideia que eles têm? Ok, vai vir um apocalipse. Deus vai permitir que eles toquem fogo na terra, literalmente. Põe fogo no circo, fogo no parquinho. E aí, no final, eles vão se esconder em bunkers. Tem cinco grandes bunkers no mundo, que são pequenas cidades subterrâneas. Cabem 20 mil pessoas em cada cidade. Preparadas para esse apocalipse. Isso. Então, 100 mil satanistas da alta elite vão ser preservados. Eles têm capacidade de sustento lá, acho que, de 10 anos. Eu vi a maquete. Eu nunca visitei uma cidade dessa. Eu vi a maquete quando eles estavam na parte de construção. Na Serra do Roncador, aqui, tem uma. Então, tem essas cidades subterrâneas. Na hora que o bicho começar a pegar, vamos supor que rolou uma terceira guerra. Vai todo mundo para o bunker, espera passar. Pronto, a igreja foi arrebatada. Quem ficou aqui morreu com a guerra. Levanta e pronto, nós herdamos a terra. Essa é a imagem que ele vende. E é muito atrativo isso. Porque eu estou simplificando em poucas palavras. Mas isso, digamos, numa aula, com projeções, com slides, tudo, é uma coisa fascinante. Você se vê fazendo parte de uma coisa muito grande. Você se sente importante. Você fez parte de que tipo de irmandade? Não da maçonaria? A maçonaria é um dos braços da irmandade. Mas nem todo maçom é satanista. Porque você só vai saber onde você está quando chega lá no 33º grau. É, porque eu conheço muita gente que é maçom que já me garantiu que não tem nada a ver com... Não, no começo não tem. É tudo fofo. Mesmo eles adorando o tal do bafomé, que é uma figura zoomórfica, né? O que é bafomé? O bode? É, aquele bode com seio de mulher, cascos, né? Uma figura icônica dentro da maçonaria. E eles adoram aquela figura. Ah, é? Adoram aquela figura. Quer dizer, mesmo adorando uma figura zoomórfica. Quer dizer, Deus faz o homem a sua imagem e semelhança. Aí ele põe um monstro para você adorar. Quer dizer, ele deforma esses valores. Ele contamina esses valores. E ao mesmo tempo leem a Bíblia também, falam de Deus. Sim, sim. Mas sempre dentro de... As interpretações são diferentes. Entendi. Né? Eles aprendem de uma maneira errada, fora de contexto. E aí, quando você chega num patamar mais alto, você já sabe onde você está. Só que a sua mente já passou por uma lavagem cerebral. Aí você acha que você está no lugar certo. Aí você pode ser, né? Eles vão selecionar. Pode ser catapultado para os Illuminati ou então para a Irmandade. A Irmandade é mais hermético ainda. Então, você tem esse grande caldeirão que é a maçonaria. Daí são selecionados poucos para... É, não é só a maçonaria. Tem a Rossa Cruz também. Ah, são várias? É, são várias vertentes. É como se fosse um grupo de seleção. Isso, uma seleção. Uma seleção. A Papa Igreja Satânica de Lavey, né? A Churche Satan, que tem lá em São Francisco. Sim. Inclusive, o Lavey morreu. Quem ficou cuidando foi a Zena, né? Que é a filha dele. Ela não aguentou. Ela ficou cinco anos no comando da Igreja Satânica e picou a mula. Foi embora para a Alemanha. A Stala Vissa largou o satanismo. Acho que estava tendo muito pepino lá para ela resolver. Então, também é uma vitrine, né? A Churche Satan é uma vitrine. Então, ela mostra. Olha que legal. Satanismo não é isso tudo, não. Satanismo, a gente não mata nem animal. Satanismo preserva todo mundo, né? Preserva a vida. A gente faz o bem. É só a liberdade de expressão e coisa e tal. Então, a doutrina, assim, para enganar é essa. Mas depois, a parte verdadeira é outra. Aí muda completamente a vertente. Então, você fala de Rosa Cruz, que mais? É maçonaria, essa Igreja de Satã. Tem várias denominações? É, tem outras. Tem alguma seita satânica, o Ica, né? Tem outras seitas satânicas menores, assim, que são locais de pescaria, né? Então, eles observam, esse aqui se destacou. Eu vou puxar. Vai para o Illuminati primeiro, né? No meu caso, eles me catapultaram direto para a Irmandade, porque eu fui gerado dentro de um contexto específico, né? Então, quer dizer, um sumo sacerdote acabou me gerando, né? Um sumo sacerdote da Igreja Maçom? Não, não. Da Irmandade, da Alta Magia. Um sumo sacerdote da Alta Magia. Irmandade é o nome mesmo? É o nome. É o nome. A Rebeca Abraão faz algumas citações da Irmandade, né? Mas ainda bem em Ampaçã. Não existe um outro nome que não é Irmandade.